Por que você acha que Deus só é Deus? Quando você tem saúde, você está bem Tem uma boa família, tem uma boa casa Tem uma cama, tem um carro, tem um emprego Tem uma conta bancária, tem um cartão de crédito Você tem, você vai e vem Você tem uma certa condição Então Deus é maravilhoso Agora Deus seria maravilhoso Se você saísse daqui hoje e não tivesse pra onde ir? Deus seria maravilhoso Se você saísse daqui e fosse pra tua casa E não tivesse comida em casa? E se você fosse ao médico Ou foi ao médico essa semana E foi diagnosticado com câncer Deus continuaria sendo maravilhoso pra você? E se você essa semana teve uma perda Muito grande Uma decepção muito grande Ele continuaria sendo Deus pra você? Ou Deus só é Deus pra você quando ele dá o que você quer? Onde está o maior milagre? Eu olhar pra um cadeirante E falar assim Em nome de Jesus levanta e anda Claro que é um baita do milagre Que é uma coisa extraordinária Mas o que você acha? Olhar pro cadeirante e falar assim Em nome de Jesus levanta e anda Ele levantar e andar E todo mundo E aí registra e filme Põe na televisão O cadeirante andou Ou o cadeirante continuar na cadeira E ser uma pessoa fiel Feliz Com paz no coração E ser ainda um ganhador Uma ganhador de almas Para o reino de Deus O que que é mais impactante? Irmãos Ser fiel a Deus Quando tudo vai bem Quando os problemas são removidos Quando não há Empecilho nenhum Aí é fácil Mas ser fiel a Deus Quando os problemas estão ali Quando as lutas aparecem Aí é mais difícil Você lembra dos três jovens hebreus Sadraque, Mesaque e Abidinego? Eles foram colocados à prova em Babilônia Eles tinham que adorar uma estátua Uma imagem E eles não adoraram E o rei chamou os três Falou assim Olha aqui seus moleques Estão pensando o que? Eu sou o rei aqui Eu que mando Vou tocar música de novo E vocês vão se ajoelhar Diante da minha estátua E se vocês não se ajoelharem Eu vou jogar vocês Na fornalha de fogo ardente E vou esquentar sete vezes mais E vocês vão virar Vão virar Um pó Vai virar pó Cinza E qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Não tem Sabe o que os três jovens falaram para ele? Para o rei? Fala assim Ô rei, não, não, tá bom Rei, tranquilo Deus vai entender A gente então adora a tua imagem É questão de vida ou morte Acho que vai entender e tal Falaram isso? Não Os três jovens falaram aqui Falaram assim Olha aqui rei Queremos lhe dizer uma coisa Se o nosso Deus A quem nós servimos Quiser nos livrar da tua mão Ele vai nos livrar E se Deus não quiser Nos livrar também da fornalha Senhor Tranquilo Nós não adoraremos a tua imagem Nós não vamos quebrar Os mandamentos de Deus E se Deus quiser nos livrar do fogo Livra Se não quiser Não tem problema não Nós vamos continuar fiéis Gente Isso é maturidade cristã E aí Obrigado.